Conversa com o meu povo. É bom estarmos juntos. É bom ter a certeza de que o Senhor nos quer unidos e reunidos. Ele quer que nós vençamos todas as barreiras que nos impedem de caminhar juntos. O Senhor quer que nós superemos as dificuldades que nos vêm do processo em que nos encontramos. O crescimento da cidade, uma movimentação muito grande, quem sabe da parte de muitas pessoas uma grande irritação. Nós temos, por exemplo, esse conjunto que é a Grande Belém, com os municípios que hoje fazem parte da Arquidiocese de Belém. As dificuldades de transportes, que não são poucas. E o desafio do ser cristão no meio dessa cidade. Como vamos fazer? Muitos de nós já experimentaram em sua vida viver em cidades do interior, em localidades nas quais o relacionamento era sempre muito próximo. Tanto que o final de semana, em muitas cidades do interior, ainda acontece assim, sempre se reveste como o local do encontro. As pessoas vivem em seus sítios, fazendas, chácaras, locais de trabalho. E no final de semana todo mundo se encontrava, e muitas vezes é assim ainda, se encontrava na praça para participar da missa, para fazer depois os seus negócios, ali em torno da praça, uma feira. É ali que nasciam os namoros, os relacionamentos, as famílias brotavam desse relacionamento muito espontâneo que acontecia, especialmente no final de semana. Quando você anda em Belém hoje, as pessoas passam a semana inteirinha, não sei se se encontrando ou se trombando, a tendência das pessoas é no final de semana saírem. Então você vê a grande movimentação numa sexta-feira das pessoas que vão para outros lugares, para as praias, para os sítios, para as chácaras. A grande movimentação que é o êxodo da grande cidade. Parece que a gente se encontra durante a semana e se dispersa, ainda que quando você vai para uma chácara, para um sítio, para uma praia, você se encontre com pessoas amigas. Como conviver e como ser cristãos no meio de tudo isso? Faz-se necessário buscar um equilíbrio muito grande. Descobrir uma síntese dessas duas tendências que nós encontramos. Precisamos aproveitar momentos especiais de encontro em torno da nossa fé. Nessa semana, algumas coisas que fazem muito bem para nós. Ontem, quando nos encontramos na Basílica de Nazaré, a descida da imagem, a multidão de pessoas que se fazem presentes. Nós temos um elemento importantíssimo de comunhão, de ligação entre nós, que é a nossa devoção mariana. Está na nossa raiz. Está na nossa estrutura, exatamente porque a Virgem Maria sempre nos conduz àquilo que é essencial, que é o encontro com Jesus Cristo. É assim que nós caminhamos e crescemos. Nesta semana, ainda, a apresentação do cartaz do Sírio de Nazaré. Amanhã à noite, temos a alegria de mostrar esse ícone dos mais importantes do Sírio de Nazaré. A partir desse mês de maio, este ícone se espalha por todos os lugares e se torna aquele modo de chamar as pessoas para se unirem em torno da devoção. Devoção quer dizer amor. Devoção tem dimensão de carinho, de proximidade entre as pessoas. Nós, na Igreja Católica, valorizamos estes elementos de encontro entre as pessoas. No dia 31, a coroação de Nossa Senhora de Nazaré e depois a subida da imagem. Aliás, no mês de maio, quanto carinho com Nossa Senhora nos seus diversos títulos. Passa o tempo e não desaparecem as homenagens à Nossa Senhora no mês de maio? Porque a nossa fé não é feita somente de cabeça, ela tem dimensão de coração. E Maria, com a sua ternura, na sua figura materna, na sua figura feminina, de que no mês de maio as famílias, especialmente as crianças, têm em seu coração esse gosto muito grande da homenagem à Nossa Senhora. Só para recordar elementos que estamos vivendo nesses dias. No ambiente da grande cidade, é necessário, e aí vem um grande apelo às paróquias, especialmente às pessoas que trabalham com a liturgia, é necessário que as nossas celebrações das missas dominicais sejam bem preparadas, bem vividas, sejam celebrações que acolhem as pessoas e essas se sintam efetivamente bem por serem recebidas na igreja para ouvir a palavra de Deus, para alimentar-se da Eucaristia e para estreitar estes laços entre as pessoas. Todos sabem que Dom Teodoro e eu, e também Dom Vicente, continuamente estamos visitando as paróquias. Quando alguém vem me dizer, o Senhor precisa ir mais à nossa paróquia, eu gosto de observar que só não vou mais porque tenho que ir a todas. graças a Deus, se os bispos estiverem na ociosidade, aí eles vão mal, mas como nós estamos com muito trabalho, damos graças a nosso Senhor. Liturgias bem preparadas. Eu posso dizer-lhes que, em linha geral, tenho encontrado muita seriedade na preparação das liturgias, nas paróquias que visito, nas comunidades. E ali nós encontramos esta possibilidade de relacionamento entre as pessoas. Domingo passado, dia de Pentecostes, eu fui fazer crismas na paróquia de Santa Terezinha de Águas Lindas. Havia jovens e adultos de cinco das dez comunidades da paróquia de Santa Terezinha. A igreja repleta, liturgia bem preparada, os cantos, as leituras, a participação das pessoas, o envolvimento daqueles irmãos e irmãs que recebiam o sacramento da crisma. Tudo isso é muito positivo. Outra coisa que nos une no meio da cidade é a caridade. Domingo passado, fizemos a primeira experiência da Feira da Caridade. Foi na Praça da República, no lado ali mais próximo do Teatro da Paz, uma iniciativa da Caritas Arquidiocesana de Belém, que vai se repetir depois, ampliada, se Deus quiser, já no próximo ano. E é chamada a se transformar numa realização permanente a cada ano de nossa Arquidiocese de Belém. Eu vi quantas pessoas que se interessam, vi órgãos de prefeitura, de município, de estado, de tudo isso, que querem compartilhar conosco. E eu passei perto de cada uma daquelas barracas. Eu fui agradecendo as pessoas. E eu disse a uma pessoa que era funcionária pública, eu disse, obrigado por vocês terem aderido ao nosso convite. E essa pessoa me falou, não com peso na alma, mas com um sorriso, dizendo, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Me fez tão bem sentir que cresce na sociedade este dever da participação social, este dever de olhar ao nosso redor para verificar as necessidades das pessoas. Iniciativas de encontro entre as pessoas, aproximação, ligação entre as pessoas. Saber valorizar uma outra realidade, que muitas vezes vem se desgastando pouco a pouco, que é a realidade da nossa família. Quando eu falo do final de semana, eu considero que muitas pessoas descobrem o valor da vizinhança, da família, do diálogo, da confraternização. Em grandes festas que se realizam, por exemplo, o dia das mães, o dia dos pais, é bom que as pessoas se encontrem. Aceno para uma outra coisa. Estamos no final do mês de maio, e agora começam muitas festividades de padroeiros e padroeiras nas diversas paróquias. E as pessoas que preparam bem essas festividades, por exemplo, Santíssima Trindade, que acontece nesta semana, celebrei lá no próximo domingo, as festas juninas dos padroeiros, dos santos desta época, e graças a Deus tudo isso é feito com equipes, com comissões, com diretorias, com pessoas que se envolvem, se conhecem, e quantas dessas festividades se transformam em ocasiões privilegiadas para as pessoas se aproximarem da igreja. Enfim, o mais importante, unir-nos na perspectiva de anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se celebramos há poucos dias o Pentecostes, é bom recordar que todos podemos, primeiro, acolher o anúncio de Jesus Cristo e compartilhar o oferecimento desse nome de Jesus Cristo em todos os lugares. Domingo passado, no meio daquela Praça da República, que vocês sabem, fica cheia durante o dia de domingo, com gente vendendo, cantando, expondo, não sei quantas coisas boas ou ruins, não importa. Eu comecei a minha homilia, como São Paulo, que estava em Atenas, e via lá uma série de altares, e encontrou um que estava escrito ao Deus desconhecido, que diz, esse aqui que eu vim anunciar. Eu tive alegria, ali na Praça da República, de dizer, pode acontecer que, não só pessoas interessadas na missa, mas outras também estejam escutando o que eu digo, e eu venho aqui para trazer o nome de Jesus Cristo e para pedir junto com todos o Espírito Santo que ilumina os nossos corações. caríssimos irmãos e irmãs, este é o desafio de viver hoje, mas nós cristãos, não temos medo dos desafios, temos a responsabilidade, de sermos todos, sem exceção, discípulos de Cristo, e seus missionários, para levar a boa nova, a todo mundo. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo é um diálogo contínuo do pastor visível da igreja, do bispo que Deus escolheu para estar à frente desta comunidade eclesial, na Arquidiocese de Belém, com o seu povo. Os assuntos que as pessoas me sugerem, que sejam tratados, e depois as perguntas que nos são enviadas. Hoje temos algumas perguntas sobre as quais quero conversar com você. Mariano Cardoso, ou Mariano Castro, desculpe, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Benevides, em Benfica. Doutor Alberto, primeiramente gostaria de agradecer suas palavras, que me ajudam bastante. Em segundo lugar, tenho uma grande dúvida quando escuto o termo santos mistérios. O que quer dizer isso? Mariano, a palavra mistério não quer dizer coisa desconhecida, mas é uma realidade que quanto mais você conhece, mais tem a conhecer. quando se faz a consagração na Santa Missa, o sacerdote diz ao final, eis o mistério da fé. É a realidade da nossa fé, o centro da nossa fé que está ali na Eucaristia. E aí nós proclamamos a nossa fé cristã, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Muitas vezes a palavra mistério se refere às verdades centrais da nossa fé. No próximo domingo celebraremos a festa da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade, nós cristãos, não só os católicos, reconhecemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da encarnação do Verbo de Deus, o mistério da redenção. Então, são os mistérios as realidades que dizem respeito à nossa fé. Quando rezamos o Rosário, usamos também a mesma expressão. Primeiro mistério quer dizer a primeira realidade da nossa fé, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Primeiro mistério quer dizer uma realidade que diz respeito à fé e que vem a ser conhecida e aprofundada cada vez mais. Muitas vezes na Santa Missa, algumas orações falam de santos mistérios referindo-se à Eucaristia. Nós que celebramos hoje os santos mistérios alcancemos a vida eterna. Portanto, é uma expressão muito rica e muito bonita. Fala da santidade da vida de Deus e do relacionamento de Deus com o seu povo. Fala dos mistérios da fé. Fala da Eucaristia. Este é o sentido da expressão santos mistérios que nós utilizamos. Sandra Helena. Ela é de Mosqueiro da paróquia de Nossa Senhora do Ó. A sua pergunta, como podemos afirmar que nós católicos somos o povo de Deus? E o resto do povo, os não católicos, Deus exclui essas pessoas de suas bênçãos? Veja só, Sandra. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer excluir ninguém. No Antigo Testamento se usou sempre, e nós usamos até hoje, a expressão povo de Deus. Aquele povo que foi escolhido pelo Senhor, aquele povo que caminhou pelo deserto em direção da terra prometida, um povo que foi cultivado, formado, educado, um povo que muitas vezes Deus tem que dizer esse pessoal tem uma cabeça dura, esse povo tem que se formar. O povo de Deus no Antigo Testamento, quando veio Jesus, lá havia doze tribos, ele escolheu doze apóstolos, que são estas bases ou fundamentos do chamado Novo Israel de Deus. Povo de Deus, você vai usar também uma expressão corpo, corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Sabemos que na vontade de Deus, todos são convidados, querem ser da parte de Deus, agregados a este povo de Deus. Não se trata de excluir, mas de convidar, evangelizar, envolver, levar as pessoas a aceitarem Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Deus ama a todos, Deus quer bem a todos. E quantas pessoas acreditam no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e querem ser seguidores de Jesus Cristo, mas que nem sempre estão naquela mesma realidade de grupo visível de igreja que nós formamos. Há uma verdade da nossa fé. Nós temos a certeza que na igreja católica estão presentes todos os meios de salvação que nós necessitamos. Na igreja católica se realiza o reino de Deus, na igreja católica está presente o povo de Deus. Só na igreja católica? Ah, existe um princípio antigo que é na igreja que acontece a salvação. Só que os limites dessa igreja por mistério da providência de Deus se estendem e muitas pessoas que nunca vão entrar diretamente na igreja mas serão salvas pela retidão da sua consciência. portanto quando nos dizemos povo de Deus não estamos julgando fora os outros mas queremos trabalhar inclusive para que todos acolham o nome de Jesus Cristo nele acreditem e queiram viver no coração da igreja queiram viver essa estrada que nós percorremos pelo mundo afora. Reconhecer nos povo de Deus não significa julgar fora os outros mas ter vontade que todo mundo participe desta beleza que é o povo de Deus peregrino em nossa história Carla dos Anjos Sena é da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré aqui em Belém por que a igreja é chamada esposa de Cristo você pode tomar o capítulo 5 da carta aos Efésios quando fala do matrimônio disse que a ligação entre o esposo e a esposa é semelhante ao amor que Cristo tem pela sua igreja finalzinho do apocalipse fala que o espírito e a esposa clamam vem Senhor Jesus porque Jesus Cristo amou a sua igreja esposa e se entregou por ela com o carinho que até os casados e casadas precisariam continuamente olhar para essa esposa de Cristo que é a igreja e olhar para o esposo da igreja para verificar como deveria ser este amor a ser praticado pelos casais de forma a serem cada vez mais parecidos com aquilo que a graça sacramental fez no coração de cada um desses casais é por isso que essa expressão é muito bonita igreja esposa de Cristo igreja noiva do cordeiro tantas coisas semelhantes que nos mostram a proximidade de Cristo com a igreja que é chamada sua esposa Leonardo Santos Leonardo ele faz parte da paróquia da Catedral de Belém o que são os carismas e para que eles servem o que é preciso para recebê-los os dons do Espírito Santo que se chamam carismas eu gosto de explicar de uma forma muito simples o que é um carisma é um dom de Deus que está em mim para os outros uma congregação religiosa aí perto de você Leonardo os salesianos no colégio do Carmo nosso senhor escolheu São João Bosco que formou uma família religiosa e ele recebeu o carisma quer dizer o dom de Deus que ficou nele qual é o carisma que ele recebeu de trabalhar pela infância e pela juventude pela educação dos jovens este dom de Deus dado a Dom Bosco era tão forte que criou amizade criou grupos de pessoas são salesianos salesianas também então para dizer um carisma é um dom de Deus dado a igreja a sociedade para um serviço de evangelização para um serviço de caridade o concílio Vaticano II na constituição sobre a igreja diz que os carismas desde os mais simples até os mais extraordinários são muito importantes na igreja nós temos pessoas que tem um dom especial de conduzir a oração é o carisma da oração nem todos sabem fazer isso mas todos somos chamados a rezar alguns recebem o carisma da pregação importantíssimo outros tem o carisma da oração para se chegar a cura de enfermidades físicas ou espirituais algumas pessoas tem uma capacidade de serviço fora do comum nossos senhores concederam essa graça você perguntou o que preciso fazer para recebê-los simplesmente abrir a porta do seu coração pedir que o Espírito Santo atue dentro de você e lhe dê os dons que forem necessários para a sua santificação para o bem da igreja para a edificação do corpo de Cristo desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém